Boa tarde, amigos do Dimensão News, pra você que nos vê, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos na prainha junto à Lagoa do Armazém, aqui junto à ponte Giuseppe Garibaldi, da via de acesso da cidade de Imbé, até Tramandaí. Essa ponte que une os dois municípios irmãos aqui. Aí estamos, temperatura 17 graus, esfriou um pouquinho, caiu a temperatura. Estamos ao vivo e hoje à tarde eu tive o prazer de visitar a comunidade da Portelinha. Hoje à tarde muita gente estava reunido lá na lancheria, na esquina principal do bairro da Portelinha, onde a CE Equatorial colocou realmente uma parceria com a Prefeitura Municipal de Torres, uma iluminação muito grande naquele local. E realmente esse projeto deu certo. Foi o projeto que deu certo, o projeto que foi realizado e a iluminação ficou muito boa, hein? Aquele bairro está com uma iluminação muito boa. Mas, já não podemos falar da água que as famílias, as comunidades com água pela canela, precisando de uma retroescavadeira talvez, ou de uma máquina só para tirar, desaguar um pouquinho as águas daquelas ruas. É só isso que o povo pede. Pode estar molhado, alagado, embarrado, mas não com água. Então, fica o pedido de socorro daquela comunidade, na qual hoje tinha lá mais de 40 pessoas esperando o Jornal de Mensão à tarde. E estaremos voltando lá semana que vem. Muitas crianças, 7 horas da manhã, 7h30, estão atravessando aquela água suja, imunda, para poder chegar à escola que tem naquele bairro, que é uma escola muito boa, que foi colocada pela prefeitura. Então, o que puder passar uma máquina lá, o que puder fazer para esquentar um pouquinho o coração daquela comunidade, é bom. Estivemos também presentes em outros locais, estamos vendo muitas coisas nesse invernão que está nos deixando. Daqui a poucos dias nós teremos aí a primavera. E também nós estaremos aí praticamente a 90 dias do verão. Nós estamos na Lagoa do Armazém, para você que está do outro lado, para você que nos vê. essas imagens, a que o Alexandre Vieira está levando aí, esse sol bonito, que está quase se pondo, e lá pelas 6h15, 6h17 ele se põe, e nós vamos perder essa vista bonita, que não volta mais. Amanhã nós teremos outro pôr do sol, mas São Pedro foi bom para a gente aí hoje. Dê um tempo aberto, um tempo seco, para que possamos secar nossas águas e esquentar um pouquinho o coração de muita gente que está precisando nesse Rio Grande do Sul afora. oitenta cidades com calamidade, três mil pessoas perderam suas casas. Ontem nós estávamos ouvindo o governador do estado, Eduardo Leite, falando todas as pessoas que já tinham residências, que já pagavam seus impostos, tinham sua residência, o governo vai ceder uma casinha. Desabrigado não fica. É triste ter que começar do zero, mas teremos uma ajuda. Teremos um apoio daqui, um apoio de lá. Muita gente trabalhando ainda no rescaldo dessa enchente que nem o Corpo de Bombeiros, o Exército, obrigada. E as áreas públicas estão trabalhando também. Eu sei que é muito prefeito que está trabalhando, mandando material. Traumandaí, por exemplo, está juntando materiais para mandar mais um caminhão. Hoje, saiu um caminhão com quase quatro toneladas de cidreira. O pessoal lá se juntou, o material estava sendo recuperado, juntado na Secretaria de Turismo, na Concha, e de lá conseguiram um caminhão para carregar para Lajeado, para Defesa Civil de Lajeado no Vale, o material. Está de parabéns, cidreira. Tramandaí também está juntando, Capão do Cano. O pessoal está se mexendo. Isso é bom. Prova como o gaúcho é. e somos. Me sinto realmente feliz por ser gaúcho. É um estado, são pessoas que sempre são acolhedoras aqui no Sul e que ajudam o próximo. Parabéns. Parabéns. Gente, estamos aí então, portanto, Lagoa do Armazém. Você está vendo essa imagem? Quase no final. Muito obrigado. Vamos passar para ver quem é que está por aqui. Para a gente mandar um abraço para você. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao restaurante Cantina Dona Ana que está conosco nesta caminhada do Dimensão Nilce. Nesta caminhada também a Pastelaria Delícia. Meu amigo Alessandro. Um abraço para ele. Pastelaria Delícia do Alessandro pertinho da Igreja Matriz aqui em Tramandaí. Muito obrigado a esse pessoal que também está conosco no Dimensão que já passou de 5 milhões nesse mês aí de visualizações o nosso canal. Então tá, né? Dá uma boa tarde aí para os nossos amigos. Desculpe. Os nossos amigos estão conosco aí assistindo a nossa live nesse lindo pôr do sol aí, né? Essa imagem. Nós somos privilegiados, né? Temos aqui uma lagoa com pôr do sol maravilhoso. Um abraço para todo mundo que está com a gente. desde já agradecemos aí a audiência, as mensagens de carinho, né? Pedir para o pessoal curtir nossa live aí. E vamos dar um abraço para os nossos amigos aí. Bebeto Matos sempre conosco aí, né? Um abraço. Juarez Padilha Filho também dando um abraço para a gente. Bebeto é móveis e utensílios. Paulo Roberto Russo lá de Cidreira, nosso amigo, né? Trecos e Tarecos. Obrigado, queridão. E não passamos lá ontem, né? Pois é, ontem passamos meio na corrida, né? Mas enfim, né? Um abraço. Um cafezinho, Paulo. Vamos tomar um café de novo lá outra hora, falar com o Paulo, né? Aqui minha mãe... Na próxima nós temos que levar uma cuca, né? É verdade, mano. Ela entra com café, o Paulo entra com café, nós entramos com a cuquinha. É, vai ser assim então. Um beijo para minha mãe que está me ouvindo, está lá escuta com a gente. Lá de Porto Alegre, da Restinga. Bebeto Matos também. A água tem em todo lugar, né? Só sair nos bairros. É verdade. Mas lá na Porta Aninha está complicadíssimo. Muito complicado. É... Quem mais aqui? A Vera Regina chegou aí também. A Dona Maria disse que meu amor de filho. Tá bom, então. Um beijo. A minha mãe aqui. Lá na Restinga. É lá, né? Fábio Severo. Aqui uns dias está comigo aí. Aliás, a Restinga está com um problema. Ontem saiu na RBS. Sim. É... Lá na Coirmã. Uma área que liga a Restinga. Sim. Ao lado. Abriu-se ali uma ponte, se perdeu. Um acesso. E o pessoal não tem como atravessar para ir para a Restinga. Está isolado. Está isolado. O buraco cai dez ônibus dentro para ver o tamanho da história. Sim. E está triste aqui lá. Porque lá não está bom, não. Porque lá tem muita gente na Restinga. Dona Maria, a senhora que está aí agora na Restinga, fala para a gente como é que está a história aí. Ela não deve estar sabendo porque ela não sai muito de lá de dentro, né? Mas o pessoal que sai para trabalhar aí todo dia está complicado. Porque estão ilhados, né? Sim. Também na outra, com a Irmã na Record lá, no programa do Samuel lá, a coisa estava terrível. Tem duas saídas, né? Para a Restinga, né? É a da direita. As duas, tem uma ponte ali. É a da ponte. A ponte que vazou, caiu, arrebentou. Está horrível aquilo lá. Está uma carteira. Saída principal por ali, né? E tem uma outra saída que sai. A prefeitura de Porto Alegre tem que tomar conta de lá. Tem que olhar. Como é que o pessoal vai sair, Alexandre? Como é que o pessoal vai trabalhar? O pessoal ontem fizeram mais de cem pessoas lá. Não tem como passar carro, não tem como caminhar, não tem um pontilhão, não tem nada. Tem que fazer a volta lá pelo outro lado. Então, tem uma outra saída que também está com problema, né? Sai pela Lomba do Pinheiro lá. É. Essa aí também estava com problema. Passa um córrego ali, um riacho também, por ali. Parece que andou alagando lá também, inundando. E incomodou. Mas enfim, vamos lá. Um abraço aqui para o Fábio Severo, que está conosco sempre também, lá de Cachoeirinha. Edmilson Rosa da Silva também. O Poeiro vai pagar a cuca, vai estragar o tempo. Mas, tia, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. O jornal paga. O jornal paga. Uma cuquinha, né? Com um cafezinho. A Marina Otília da Silva também, dando boa noite já, né? Tá bom. Vamos lá. Que seja. Um abraço, Marina. A Lúcia Seolim, nossa vizinha aí do jornal, né? Tá aí. O que mais? Cara, a Lúcia faz cada salgadinho. É, Luciana, nós vamos ter que fazer propaganda do teu estabelecimento. Cada cuquinha, cada pãozinho, cada salgadinho, Lúcia. Renata Frize também aí. Essa é nova aqui, né? Nossa, Tramandaí é lindo, diz ela aqui, a Renata. Renata Frize, pelo que eu me lembro, é a primeira vez que dá um alô pra gente aqui, né? Juliana Lima de Souza, também de Santa Maria. Então eu pedi para o pessoal que está chegando pela primeira vez, que curta aí a nossa live, compartilhe. Hoje é um dia muito legal de compartilhar, uma imagem bonita dessa. Compartilha a nossa live aí, manda pra todo mundo essa imagem bonita, seus amigos aí do Facebook. Nós chegamos com a viatura aqui, o Alexandre, não tinha ninguém. Fá dez minutos. Agora já tem vários carros aqui, já tá ficando colorido, tá chegando o meu lado pro plano. Quer dizer, o pessoal tem criança brincando aqui e é um local bonito. É, tu viu que tem um barquinho lá perdido, ó? Daqui aparece, muito bonita. O visual hoje tá maravilhoso, né? Quem mais chegou aqui? Pedro Inácio de Matos, também dando boa tarde pra gente. Bom trabalho, valeu. Paulo Ricardo Loterman, lá de Lajado, né? Pessoal de Lajado sofreu aí aquela região ali, né? Obrigado aí, Paulo, pela audiência, né? Nossa solidariedade com o pessoal aí dessa região, né? E quem mais aqui que chegou é Nilza Silveira de Souza também, boa tarde, né? Curtam aí a nossa live, não esqueçam. Vamos pedir aí pra vocês, a gente dá esse presente que é esse visual e vocês nos dão a curtida de vocês aí. Prazer da curtida e o prazer de vocês, telespectadores, estarem junto com a gente. Eu quero falar uma coisa. O canal do Dimensão News, o Jornal Papel, o nosso jornal sai toda semana há 30 anos. Esse Dimensão News aqui que nós trabalhamos a parte digital, que é onde eu e o Alexandre trabalhamos, é um jornal digital que a gente colocou à disposição da comunidade. São seis, sete edições por dia que a gente faz, né? Tem reportagens no meio, tem as reportagens comerciais. A gente vai mostrando o que a praia tem de comércio pra você e também as reportagens. De hoje, que nem uma mãe e uma criança que precisa de uma viatura pública pra ir levar o nenê na fisioterapia em Osório. Que nem a comunidade da Porta Liga que tá sem água, os postes que tão caindo. A gente tá levando a boa notícia e solicitando o apoio das autoridades. Então, o nosso canal tá aberto. Nosso canal tá aberto pra você colocar aqui e fazer o seu pedido. Né? Fazer o seu pedido. Ok? Liga pro Dimensão e fale. É isso aí. Pessoal aí que tá chegando, né? Tá friozinho, né? É verdade. Deu ventinho frio, né? Tá gostoso, mas tá gostoso de temperatura. Dezessete graus. Exatamente. Chegou aqui o Jorge Luiz Machado também. Diz que linda tramando aí esse pôr do sol. Então, muito bonito. Nós temos um pôr do sol maravilhoso. Rogério que sempre fala que não perde nada pra Porto Alegre. Né? Eu acho que a beleza é a mesma, né? Só que Porto Alegre tem mais estrutura, né? Aqueles lugares bacanas pra gente ficar lá. Parque Marinha ali, né? A água é a mesma, então... Tu tem razão. Tu tem razão. A água é a mesma. Tudo é igual. Agora, o sol é o mesmo. A beleza é a mesma, né? É. Mas o Rogério Agônio foi secretário. Ele colocou na cabeça que tinha que fazer uma praça. Que é a Porto Sol que é junto ao centro de eventos. Lá era um mato. Eu conhecia. Era um mato. Aí ele fez lá a área do lazer. A pracinha Porto Sol. Fez o trapiche pra dentro da lagoa. Que tá lá, bonito, maravilhoso. Arrumou aquele centro de eventos. Cercou. Fez as ruas. Né? Fez o muro de arrimo. Aliás, fez coisa bastante pela praça. E hoje é um ponto de tomar um chimarrão. De levar a família. Levar as crianças com segurança. Porque é uma área fechada, né? Lá é muito bom. Parque de eventos de Tramandaí. A Praça Porto Sol. É verdade. A Teresa Miltmann chegou aqui também conosco. Dando uma boa tarde. Fazendo lindo o Porto Sol, né? Não tem que não se encante, né? O Jorge Luiz Machado disse que morou aqui. Trinta e quatro anos. Um abraço pro Bueno. Que? Jorge Luiz Machado. Jorge Luiz Machado. Ô, meu amigo. Tô te esperando na praia de novo. Vou até ter pago café, vivente. Olha. Bueno pagando não é muito normal. A caixa paga. A caixa paga. A caixa paga. É isso aí. Tô achando muito bonito esse nosso visual aqui. Tu tá aí apaixonado pelo barco lá dentro da água. Ah, não. Ficou bonito, né? Será que o cara vai pegar um peixe lá ou não vai? Gente, muito obrigado a você que nos vê. Você que tá agora no canal do Dimensão News, aqui em todas as redes, pela internet. De volta e meia internet, tá no sacanendo. Ela cai. A gente como trabalha muito ao vivo, dá aqueles cortes, né? Aquela vazão. Mas isso é interessante. Temos uma temperatura que tá descendo e trabando aí, mas é um pôr do sol muito bonito. Daqui a poucos dias a gente já vai ter aí a primavera, o outono, o verão que já tá chegando. Já imaginou que nós estamos a 90 dias do verão? Né? Do Papai Noel? Já? Já parou? E daqui a pouco vem o comércio colocando já as bolinhas de Papai Noel aí, etc. Natal, as árvores, né? Não falta muito, não. Isso aí. O pessoal entrando aí, né? O pessoal curtindo nossa live. Cláudio Soares, direto da Praia de Embé. Valeu, Cláudio. Um abraço. Cleodonilda Carvalho também chegou aí dando um alô. A Vera tá perguntando se vai ter o café mesmo. A Vera é em Porto Alegre? É de Porto Alegre? É, é. Marciano Marmit aí de Dois Irmãos, né? Muito obrigado aí pela audiência. Continue com a gente. Um abraço pro pessoal de Dois Irmãos. A Marina Ortilha da Silva também diz que eu também quero café, bueno. Paulo Ricardo Lotherman. Também dizendo que tá mandando aí a bacana, demais, né? Tem um café colonial na cantina Dona Ana, né? Muito gostoso aqui no centro. De quarta a sábado. Exatamente. Exatamente. Vamos ver quem mais chegou conosco aqui. O pessoal tá vindo devagarinho aí, né? Nos dando um alô. Né? Estamos com uma audiência bacana. O pessoal, né? Sempre repetindo aí, solicitando que vocês curtam a nossa live. Né? Se quiser compartilhar essa imagem bonita aí. Bom, você pode acessar aí, ó. Entra no Google, entra no Facebook. Dimensão TV. Né? Ok? É do sistema Jornal Dimensão. 30 anos no mercado. E nós estamos aí, você que está junto conosco. Estamos ao vivo, direto da lagoa. Do armazém aqui no Imbé. Tu tem uma fama de judeu aqui, porque tá todo mundo estranhando tu querendo pagar café e cuca. Fama de judeu? É, fama de judeuzinho. Não, a única coisa a minha mãe dizia pra mim, que se eu atravessar a lagoa do armazém, eu tenho que atravessar com o sorrisão na mão, fechadinho. Chega sequinho do outro lado. Sequinho do outro lado. É, tinha um amigo meu que era do teu time aí. Ele abanava com a mão fechada pras pessoas, assim. Cara do céu. Gente, vambora? Tá quase no... Muramed Bueno. Como é que é? Como é que é? Edmilson já tinha arrumado o nome. Muramed Bueno. Muramed. Pô, cara. Obrigado. Bom, vamos pedir pra prefeitura municipal de Imbé aqui dar uma ajeitada no trapiche que nós temos aqui, ó, faca no trapiche. Aí, esse aí. Tá aí. Não sei de quem é isso, quem é que colocou, mas dá uma olhadinha. Tem muita gente indo no trapiche e o trapiche de vez em quando pode apresentar alguns problemas. Então, mandar um marceneiro pra cá, o cara com martelo e madeira e prego, fazer uma escadinha, né? É, fazer um acesso ali pras pessoas, né? É, porque o pessoal tá pulando, pode se machucar. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ser uma rampa, né? Uma rampinha? Uma rampa, acho que é mais bacana. Tu é da opção de uma rampa. É, daí o pessoal idoso pode ir, pode ir de cadeira de rodas. Ah, os idosos, cadeiras de rodas. E dá uma ajeitadinha, né? Mal ou bem isso aqui. É um ponto gostoso, o pessoal vem tomar uma rampa tarde. Agora, vários carros, várias famílias, por aqui. Tá bom? Vambora? Soltar o galo. Vamos soltar o galo. Essa é a verdade, então, pra você. Gente, obrigado a você que nos vê. Nós estamos ao vivo direto de Embé. Hoje não tivemos um dia muito bonito, assim, pra pesca. Mas, muita gente por aí. Obrigado pela companhia. Seu Jornal Dimensão, Detramanda aí, junto com você, cobrindo o litoral. Praticamente seis horas da tarde, já seis e quinze, deve-se expor. Esse sol lindo, maravilhoso, do Porto do Sol, seis e quinze, seis e dezesseis. José Bueno, para o Dimensão News, as imagens é do Alexandre Vieira. Olha só que sol, hein?